Olá, meus seguimores maravilindos! Já estamos aqui nos preparando para viajarmos para o Piauí. Três dias de viagem. Eu já estou com a minha meia. Deixa eu mostrar aqui, meu. Com as minhas meias, né? Estou tomando aquele chazinho. Não ter problema virar um pãozinho francês, né, gente? Igual da última vez que eu virei, né? Eu agradeço a cada um de vocês pela mensagem de apoio, de carinho, gratidão de coração. Peço que vocês vão orando aí, né? Para que a gente vá com segurança e voltamos com segurança. Quando a gente voltar, gente, tudo vai estar perfeito para a gente continuar a nossa missão de amor ao próximo. Nosso desejo do nosso coração é expandir, gente. É ajudar mais e mais pessoas. E eu creio que Deus está ouvindo, né? O nosso desejo do nosso coração. Gratidão de coração! Piauí! Daqui a pouco estaremos aí! Aliança do dedo brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não vai sentir